Os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas na mão vão se sentar nas praças de Jerusalém e as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Zacarias capítulo 8 versículos 4 e 5 Lar doce lar Essa é a frase suspirada por muitos ao chegarem em casa após um árduo dia de trabalho. Uma longa viagem ou ao voltar de um hospital. Lar é sinônimo de descanso, aconchego e paz. O problema é se chegarmos em casa e as paredes estiverem destruídas. Sem luz para iluminar as cores antes aconchegantes, a casa vazia sem ninguém para abrir a porta, sem abraços, sem risos e sem vida. Esse lar não será doce. No tempo do profeta Zacarias, o povo de Israel estava voltando para casa após longos anos de escravidão. Mas ao chegarem a Jerusalém, as paredes estavam destruídas. As cores que antes traziam aconchego haviam sido consumidas pelo tom acinzentado dos escombros. Não havia risos, tampouco vida. Mas alguém os esperava. Ele se identificou como o Senhor Todo-Poderoso e os recepcionou com promessas de restauração. Os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas na mão vão se sentar nas praças de Jerusalém e as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Esta restauração só seria possível porque o Senhor viria morar no meio deles. As ruínas de Jerusalém, no entanto, são só um reflexo da grande ruína que o pecado causou ao mundo. Toda a desarmonia e problemas nasceram da queda em pecado. Somente se o Senhor Todo-Poderoso vier habitar entre nós, haverá restauração. A boa notícia é que Ele veio habitar entre nós para restaurar todas as coisas. Jesus veio, morreu e ressuscitou para nos libertar da escravidão do pecado. Agora Ele está nos levando de volta ao lar doce lar eterno por meio de Sua palavra. Oremos Senhor Todo-Poderoso, Tu vieste habitar entre nós cumprindo a Tua promessa de libertação. Leva-nos em segurança ao lar eterno. Restaura-nos, Senhor Jesus, com o Teu amor. Amém. Amém.